Só Cavalgada Só Cavalgada Só Cavalgada Vem pro submundo Só Palhação do Mal Vai sentar na pica Muito louca de um salsão Vai sentar na pica Muito louca de um vitão Vai sentar na pica Muito louca de um vitão Vem pro submundo Só Palhação do Mal Vem pro submundo Só palhaçal, vai sentar na pica, muito louca de um milhão Vai sentar na pica, muito louca de um milhão Vai sentar na pica, muito louca de um milhão Sazão Sazão Soca, Valgado, soca, Valgado Fim, palpito, RJ, SP, Felipe é sacanagem Só Cavalgada, soca, Valgado que essas putada Só Cavalgada, soca, Valgado Dela me faz de cavalão, monta por cima e me dá o cê tada Dela me faz de cavalão, monta por cima e me dá o cê tada Só Cavalgada, soca, Valgado Só Cavalgada, soca, Valgado que essas putada Soca valgato, soca valgato, soca valgato, soca valgato, soca valgato, aqueça as putada que troca valgato Vem pro submundo, só palhação do mal Vem pro submundo, só palhação do mal Soca valgato, 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 so Fazer Fazer